Há 15 anos no mercado, a Ouro da Mina se tornou a água mineral mais consumida pelos piauienses. Aprovada em todos os testes de qualidade, nossa água é 100% pura, pois é extraída direto da fonte e não tem a adição de sais ou produtos químicos. A Ouro da Mina possui pH alcalino de 8,3, o que a torna leve e ideal para o nosso corpo. Compare os rótulos e veja a diferença. Ouro da Mina, a melhor água mineral do Piauí. Ouro da Mina, a melhor água mineral do Piauí.